Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Olympicus Subverse. Assim como a maioria dos fabricantes, a Olympicus tem a sua linha que eu costumo chamar de linha doguinho caramelo, pois os modelos não tem raça definida. O Subverse faz parte dessa linha e é um modelo simples de entrada com preço baixo e peso muito alto. Spoiler, é ruim. O ajuste é um desastre, veste mal, sobra espaço, a amarração é ruim. Nota 6. Eu acho a espuma Eleva Mais muito competente, mas nesse modelo em particular está firme demais. Nota 7 em conforto e amortecimento. Com essas características e um peso de 340 gramas, a experiência de corrida fica mais chata do que fazer a declaração do imposto de renda. Nota 6,5. Com uma programação visual pouco inspirada, levou nota 7 em estilo. E por 230 reais ganhou uma nota 7 em custo-benefício. O custo é bom, mas um benefício não é. Por esse preço, eu recomendo o Adidas Duramo SL, ou ainda melhor, coloque mais 100 reais e leve o Nike Winflow 10, que nem se compara. E usando a minha metodologia de média pendeirada, que ajudou a princesa Kate Middleton a alterar a foto, chegamos a uma nota final ruim, de 6.7, para o Olympicus Subverse. Na semana do Yacht Rock, que é o rock do véio da lancha, não poderia faltar o Toto. Figurinha fácil nessa playlist.